De autoria do senador Everton, do PDT do Maranhão, a proposta determina a instalação gratuita de medidores de energia elétrica para famílias de baixa renda. O projeto altera a lei que trata da concessão de descontos para consumidores cadastrados no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. O Everton lembra que hoje, muitas famílias não estão incluídas no programa porque sem o medidor não conseguem provar que estão na faixa de consumo que dá direito ao benefício. Com isso, ficam impedidos de ter acesso ao benefício da tarifa social para consumo de baixa renda e também, claro, a legalização dessas unidades é boa para a distribuidora, é boa para a sociedade e dá mais segurança e dignidade a todas essas famílias. O texto beneficia famílias que residem em habitações multifamiliares regulares e irregulares. O senador acredita que a iniciativa vai contribuir para a universalização do serviço público de energia e também para tirar famílias da clandestinidade. Hoje, o medidor custa cerca de R$ 400 a R$ 1.900. E muitas dessas famílias moram em condições super difíceis e não têm condição de pagar o medidor. Caso a proposta seja aprovada, a instalação gratuita dos medidores será custeada pela Conta de Desenvolvimento Energético, que ficaria encarregada de devolver os valores às distribuidoras de energia. O projeto aguarda análise no Senado. Sob supervisão de Leila Herédia, da Rádio Senado, Luana Corrêa.